Bem, nós estamos aí no mundo da ficção e nesse mundo da ficção, os infantis de sempre estão discutindo, conversando sobre este grande acontecimento que vai afetar todos nós, que é o José de Abreu repassando um Twitter ou um tweet de um rapaz que disse que se encontrasse a Tabata na rua, daria uns tapas nela. É claro que isso é retórico e todo mundo fala isso de qualquer deputado, ainda mais da Tabata. Esse assunto é o centro das atenções e deve ser porque é muito, muito importante. A Tabata hoje vai para o PSB, um partido de aluguel como ela, ela é de aluguel, ela é um vira casaca? Não, ela não é vira casaca, ela é uma deputada de aluguel. Ela vem da direita para se fixar em partidos relativamente à esquerda para enganar o eleitor. Então, é claro que alguém vai ficar revoltado e diga que vai dar uns tapas nela, mas ninguém vai dar tapa na Tabata, até porque ela já se destruiu por ela mesma. E esse é o grande assunto do momento. As pessoas estão se dedicando a conversar sobre isso. Por quê? Por razão de ignorância. Por razão de ignorância. Por razão de não entender o que o Brasil está passando, por não conseguir ver o que a imprensa internacional está dizendo. Aliás, até mesmo, a pizza do Bolsonaro na rua é outro elemento onde as pessoas se fixam por ignorância. Porque o problema, gente, o problema que está no horizonte, é realmente o nosso problema. E eu creio que a esta altura do campeonato, você que é do canal, da Esquerda Reflexiva, a esta altura do campeonato, você já sabe do que eu estou falando e já está preocupado. É que o que vem aí não é o que o Lula quis fazer passar em 2008. Não é uma marolinha. Aliás, tanto não é uma marolinha que ontem o problema nos atingiu em cheio. Jogou a vale lá para baixo em termos de ações. E nós vamos tomar um tiro no peito, seja lá qual for o desfecho da crise que está aí. Eu estou dizendo, estou falando, você já sabe, sobre o problema da Evergrande. A Evergrande na China. É uma companhia, uma incorporadora imobiliária. Ela vendeu mais do que ela podia e ela se meteu em negócios mais do que deveria. De incorporadora, ela foi para todo quanto é tipo de negócio. Até comprar time de futebol, ela comprou. Todo quanto é tipo de negócio que você imaginar. Parque temático, hotel. Olha, eu estou para dizer para você que ela só não se enfiou na corrida espacial. E olhe lá se não tiver uma ponta. Um milionário chinês, de repente, percebeu que as contas não fechavam. Mas já era tarde. A companhia está à beira de uma falência. Todos os economistas do mundo estão apostando que o tamanho dela, da Evergrande, é demais para que o Estado chinês não enfie dinheiro e não salve a companhia. Mas o problema do Estado fazer isso é que, ele salvando ou não salvando a companhia, a crise já começou. Em outras palavras, a China vai diminuir o seu crescimento. E quando a China diminui o seu crescimento, o primeiro atingido no mundo é o Brasil. Por quê? Porque nós temos uma economia não diversificada. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não produzimos coisas diferentes, nós produzimos coisas iguais. As chamadas commodities são o quê? Matéria-prima. Nós vendemos ferro, minério de ferro. Nós vendemos soja, milho. Nós somos um país que pegou um caminho errado. E esse caminho errado deu certo. Esse é o problema. Nós pegamos o caminho de nos manter como um fornecedor para o desenvolvimento chinês. E isso deu certo porque a China comprou. E nas vezes que comprou, nos empurrou para um PIB melhorzinho, para um produto interno bruto melhorzinho daquele que nós teríamos. Isso nos viciou no caminho errado. E, portanto, caminho errado. Por quê? Porque quando a China tem crise, nós não temos o que fazer. Nós simplesmente temos as nossas commodities não compradas. O preço vai lá embaixo. Nós não arrecadamos. E nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque toda a nossa economia está voltada ainda para a exportação. O nosso povo passa fome, mas nós não temos uma economia voltada para nós mesmos. Nós temos uma economia de exportação para arrecadar, para que o PIB seja alto. Para que este PIB sendo alto, o Estado possa pegar este dinheiro em termos de impostos e fazer o quê? Honrar a dívida, a dívida pública. O que é a dívida pública? A dívida pública está concentrada em papéis. O governo emite papéis para quem comprar títulos do governo. Então, você pode comprar, qualquer um pode comprar. Os ricos compram bastante. Os empresários compram muito. De modo que todas essas pessoas que compram papéis do governo, títulos da dívida, que emprestaram para o governo e recebem juros, não trabalham mais, ficam só recebendo juros. Essas pessoas, ditas investidores, na verdade, só aplicadores, elas são a elite econômica, que são os ricos. E eles não querem, de maneira nenhuma, que essa dívida aumente muito, porque aí pode ser que ela fique não pagável. E elas querem que o Estado não gaste muito em outras coisas, em serviços sociais. Porque é preciso que o Estado arrecade para manter esta dívida pagável. Porque se ela for pagável, eu que comprei títulos, recebo os juros e não fico com medo. O meu título vale bastante. Eu posso vender e trocar. Eu posso fazer dele um tipo de um papel moeda, de uma moeda. Ou de uma moeda mesmo, eletrônica. Eletrônica não, internética. Digamos assim. Entenderam o mecanismo? Entenderam? Eu tenho a dívida pública aqui do lado, de todo mundo que emprestou dinheiro para o governo, recebeu um título e com esse título recebe juros do governo. Se esta dívida começar a soar por aí, que o governo não pode honrá-la, cada título meu vale menos. Eu perdi dinheiro. Então, psicologicamente, essa dívida tem que ser honrável. Agora, se o governo pega o dinheiro dos impostos e vai gastar em obras sociais, todo mundo fala, epa, todo mundo não, os ricos, epa, não vai ter dinheiro para pagar a dívida. Lembra da reforma da Previdência? Tirar dinheiro da Previdência, não entregar mais para as pessoas, para poder honrar a dívida. Tudo é feito em termos de honrar a dívida. E que eles falam de ajuste fiscal, o que significa isso? Arrecadar e não gastar, para poder honrar a dívida. De modo que o papel que está na casa dos ricos não perca valor. Esse é o mecanismo do nosso, que nós estamos enredados. Agora, como é que você arrecada impostos? Se o PIB for razoável, se você tiver um produto interno bruto que não é razoável, vai ter menos impostos, o fisco não vai poder ter dinheiro do Estado para honrar a dívida. Então, também abaixa o preço dos títulos do governo. Portanto, os ricos que compraram esses títulos ficam preocupados. Então, é importante agora, não só o ajuste fiscal, é importante agora continuar vendendo para a China, para que a população tenha recursos, de modo que existam impostos para pagar para o Estado. Se não tem o PIB razoável, se a China não compra mais, não entra. E aí, os gastos do governo começam a assustar as pessoas. Não vai honrar a dívida, vai ficar gastando. É claro que tem mecanismos para se safar disso. E os mecanismos para se safar disso são os piores possíveis na nossa economia. Qual? Vender tudo. Entregar ao Brasil. Ou seja, privatizar correio, privatizar tudo. Pega esse dinheiro, põe no caixa, e aí os ricos falam, epa, tem dinheiro para pagar a dívida, e ainda por cima entregou para nós o filé mignon. Então, vamos ganhar. Vamos ganhar tocando essas empresas que eram públicas, e vamos ganhar com os títulos que já compramos. Pronto. Então, as elites econômicas estão contentes. Mas, mesmo que privatizar, mesmo que acabar com o Brasil de vez, a China não comprando, não tem dinheiro suficiente. E, se privatizar, no futuro, piora. Porque, a cada privatização, mais o Brasil vai se tornando um lugar que não tem indústrias, não tem estatais, não tem empresas, e vai ficando cada vez mais na mão de ter um PIB, um produto interno bruto, feito pelo agronegócio. Ou seja, pela economia não diversificada. Então, o problema vai se aprofundando. Entenderam o raciocínio? É nisso que nós vivemos. Isso se chama economia neoliberal, imposta a nós, pelos mecanismos internacionais, imposta ao Brasil, pelo governo Collor, governo Fernando Henrique, e continuada pela gestão Meirelles Lula, e, só com a Dilma, isso começou a ser quebrado. O problema é que a Dilma tinha um plano e este plano tinha algumas falhas. E essas falhas aconteceram exatamente no momento em que a China não estava comprando e a Dilma caiu. Bolsonaro pode cair exatamente pela crise chinesa. mas se ele cair pela crise chinesa, não pense que nós vamos estar melhores do que ele. Nós vamos estar amargando a crise chinesa. Porque vai causar mais desemprego, vai causar mais inflação e um detalhe, vai causar um estrago bem grande durante vários anos. Aliás, já está causando. O dólar ontem já disparou, portanto, todos os nossos preços cotados em dólar vão subir, ou seja, inflação. tudo o que o governo fez até agora desde o Fernando Henrique é não podemos ter inflação. E aí está a inflação de novo, com o patrimônio nosso vendido e degradado, com a nossa economia não diversificada e dependendo da China, e nós, eleitores, escolhemos o que havia de pior para gerenciar tudo isso. Bolsonaro. Este é o verdadeiro problema. Se Tabata vai levar tapas na cara, isso é o que ela merecia, mas ninguém vai fazer isso, nem no bumbum. Discutir isso é ser burro. Se Bolsonaro come pizza na rua, discutir isso não é ser burro, é ser disperso. Agora, entender que o tripé macroeconômico está errado, aí sim, isso é um problema. Porque a maioria dos economistas que estão na imprensa vão falar da crise chinesa, mas não vão admitir que o problema nosso é o tripé macroeconômico. Nós construímos o Brasil nos últimos 40 anos, ou pelo menos nos últimos 30, em cima de metas da inflação, superávit primário, juros altos. três ingredientes três ingredientes tipicamente neoliberais e que não solucionam o nosso problema quando nós temos este fato aí externo, ou seja, o nosso comprador não compra. Seria preciso termos uma mudança radical de perspectiva para o Brasil. não temos. Cada dia mais a gente se fixa nesse tripé macroeconômico, cada dia mais as pessoas acham que com essas três medidas se consegue gerenciar a economia, cada dia mais o tripé exige privatizações e nós vamos cada dia mais transformando no fazendão da China. Só que o dono da fazenda, os chineses, e não o imperialismo americano, os chineses, eles podem não estar querendo visitar a fazenda, eles estão querendo deixar o boi no pasto, não cuidar das secas e nem colher a soja. E aí uma parte da fazenda vai se deteriorando, ou seja, nós. As bestas comunistas do passado ainda existem, vão ficar falando do imperialismo americano. As bestas neoliberais do presente vão ficar falando de quanto a inflação vai subir. Nós, as verdadeiras bestas, vamos ficar falando, ao invés de sair na rua e pedir direitos e empurrar para fora o presidente, não, nós vamos ficar falando Ciro 22, Lula 22, Bolsonaro 23, blá 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 blá. Nós vamos querendo ficar votar antes da hora. As bestas que aparecem aqui e ficarem nesses três campos vão levar o nome de bestas, porque eu acabei de explicar como é que funciona a coisa, então não é mais para falar besteira. Principalmente ficar escolhendo o candidato, porque a questão não é de escolher candidato. A questão é de sair na rua, derrubar o Bolsonaro, botar ele para fora e começar a conversar sério sobre o tripé macroeconômico e sobre uma outra perspectiva. Qual? Um país que tem que cuidar do mercado interno. Nós temos que alimentar as pessoas, as pessoas têm que ficar fortes com o nosso alimento e as indústrias brasileiras têm que voltar a funcionar para alimentar essas pessoas, calçar essas pessoas, fazer essas pessoas se vestirem. Se nós não voltarmos para o mercado interno, minimamente, nós saímos de qualquer crise e voltamos a diversificar nossa indústria. Voltando a diversificar nossa indústria, nós diminuímos o nosso desemprego e a população, tendo indústria, volta a estudar. E aí os planos pedagógicos dão certo, a economia aquecida por conta do mercado interno começa a funcionar, o Brasil vira um país decente. É isso. É exatamente isso. Logo sai, na praça, o novo, a República Brasileira, de Deodoro Bolsonaro. São flashes da República. Cada flash da República tem uma ligação com um vídeo do canal, através do código. E, no final, tem um apêndice explicando como que Bolsonaro e por que Bolsonaro ganhou a eleição, onde há uma incursão sobre a economia, igual ou semelhante a que eu fiz aqui agora. Logo ele está na praça, impresso dessa vez. E você vai poder complementar esses vídeos com o livro e o livro, chamar os vídeos para uma discussão. Vai ser um livrinho muito bom para você ter e entender o Brasil. Porque tudo isso que eu falei, gente, é para você entender o Brasil. Entendendo o Brasil, você sai à rua para pedir direitos. E é exatamente isso, quando você fizer isso, que nós vamos estar instaurando democracia participativa. Se você vier aqui no canal, e nas discussões do canal, você vier falar em quem você tem que votar, ou que tipo de candidato, aí, meu amigo, você não está entendendo nada. A democracia representativa, só ela, sozinha, como ela está posta no Brasil, não te dá absolutamente nada. Sacou? Então, agora, já que você entendeu a história, eu vou pedir para você dar o like no vídeo. Não deixe de dar o like, porque é assim que o vídeo sobe. O YouTube só empurra vídeo que tem engajamento, e o nosso canal tem engajamento. Aliás, é um dos poucos canais que tem engajamento. Os outros têm inscritos, que eles compram, inclusive. Convido você também, gente, não só a dar o like, a se inscrever no canal, mas eu convido você a ir ao blog meu, guiraldeli.online, para ver os dois artigos sobre o Paulo Freire, que estão lá. São os dois últimos. É importante. Tá? Daqui a pouco a gente volta.